A Caixa Econômica Federal lançou hoje uma nova linha de crédito imobiliário, agora com taxa fixa. As parcelas não vão sofrer nenhum tipo de correção, o que permitirá que o comprador da casa própria saiba o valor que vai pagar do início ao fim do financiamento. A nova linha de crédito imobiliário já vai estar disponível a partir desta sexta-feira. As taxas serão pré-fixadas e os juros vão girar entre 8 e 9,75% ao ano. As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com cota de financiamento de até 80%. Até o lançamento do crédito imobiliário com taxa fixa, a Caixa disponibilizava modalidades de financiamento habitacional com dois fatores de correção diferentes, TR e IPCA. Eles atualizam mensalmente o saldo devedor na data de vencimento das prestações. A partir de agora, o cliente vai saber quanto vai pagar daqui a 30 anos, por exemplo, que é o prazo máximo do financiamento. Nós oferecemos um crédito imobiliário por TR, taxa referencial de juros, nós oferecemos por inflação, IPCA, e agora estamos oferecendo sem inflação e sem IPCA. O cliente escolhe. Para o ministro da Economia, essa medida que favorece as classes mais baixas só é possível porque o governo está fazendo o dever de casa. Temos que prosseguir com as reformas. À medida que vamos fazendo reforma, vamos recuperando a nossa dinâmica própria de crescimento. Se tiver um problema lá fora, o câmbio sobe um pouco. Se acalmar lá fora, o câmbio desce um pouco. Mas isso é um vento e nós temos um motor próprio. Nós sabemos remar com o vento contra também. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é mais uma ação que reforça a retomada da economia brasileira. Nós vamos fazer o possível, o impossível, para trazer paz e felicidade ao nosso povo.